Essa sou eu. Eu moro no melhor lugar desse planeta. São Pedro Garza Garcia. A nova rainha do cassino Monte Rei, Fíndia Garza! Meu plano é conquistar o mundo. Merda. O que me tiraram foi um lugar nessa sociedade. Há muito julgamento. Cindy, dá pra gente conversar, por favor? Por favor. Eu perdi a confiança em todo mundo. E em mim mesma. Pode sempre contar com a gente. Com todas. Só que a Cindy de 16 é diferente. Todo mundo tá se divertindo, menos a aniversariante. Eu nunca tinha conhecido uma lésbica. Cindy, você não conhece a vida toda, não quero. Eu poderia te beijar nesse momento. Assim, cá entre nós, o interior é um... Monte Rei não é interior. Zero. Zero. Se quer voltar com ela, tem que fazer algo extraordinário. Entendeu? É um gato, não é? Você acha que eu tô pronta pra... É melhor se arrepender do que passar à vontade. Desencana um pouco, eu sei o que eu tô fazendo agora. Eu li que é super errado abrir com os dentes. Deixa eu ver. Não, para. Não faz isso. Me devolta. Você é a minha alma genia. E você partiu meu coração. Acreditava que quando ganhássemos uma coisa, seria a nossa. Mas, claramente, estava errada. Eu sou Cindy Garza e sempre me levanto, com ou sem coroa. Salve. E você é Gostei. Deixar. 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 Evanguas. Ele não é olheu fácil. Deixar. Deixar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho